Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre as ações da Taesa, mais precisamente com os códigos da Bolsa de Valores TAE3, TAE4 e TAE11, as ações ordinárias, preferenciais e a unit da empresa. Esse relatório tem validade de julho de 2021 e eu tenho certeza que a forma como está sendo apresentada nesse vídeo, além de ser única, ainda por cima vai te trazer um grande insight do que fazer neste mês e no próximo, através das técnicas de preço teto e preço justo segundo o modelo de Gordon. Se esse vídeo for bem avaliado por vocês, vou preparar outro com uma análise completa sobre a empresa. Vem comigo! Olá investidores, aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Primeiramente, vamos esclarecer a metodologia utilizada. Vamos utilizar aqui preço teto e Evaluation segundo o modelo de Gordon. Então, apenas trazendo uma clareza do que é o preço teto, é o preço limite para a compra de uma ação, calculado com base em indicadores fundamentalistas para garantir ao investidor uma margem de segurança no investimento. E já o Evaluation, segundo o modelo de Gordon, ele pode ser aplicado nas ações da Bolsa de Valores para saber qual é o preço justo das empresas ou o valor intrínseco. E é importante ter essa visão porque ele vai trazer uma indicação de um momento melhor para fazer a entrada de compra em um ativo da Bolsa de Valores. E assim vai aumentar a sua segurança, porque a gente vai calcular aqui com margem de segurança, levando em consideração a economia atual. E só lembrando, esse relatório não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que esteja sendo citado nele, ok? O propósito é estudo. Então, eu não estou recomendando. Apenas mostrando o que, segundo as técnicas, seria um bom momento de entrada para fazer a compra. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Ainda mais porque, por muitas vezes, a gente se vê no mercado com momentos de dúvida sobre como eu sei que estou fazendo uma boa compra. Já passei por isso várias vezes. Eu aposto que vocês passam por isso também. Então, aqui eu estou trazendo uma metodologia que vai auxiliar nisso. Obviamente, eu não posso prometer resultados porque o futuro da Bolsa ninguém sabe. Mas são técnicas difundidas no mundo todo. No entanto, quero deixar vocês atentos sobre os riscos desses métodos. Para que vocês possam esperar exatamente os valores informados nesse vídeo, precisamos da cotação, que estará fixada na tela a cotação utilizada. Do percentual do payout projetado, e este realmente depende que a empresa cumpra. E do lucro o líquido projetado. Também depende que a empresa entregue o que está sendo esperado dela. Tudo que está sendo analisado aqui foi cuidadosamente investigado. Porém, quero ser o mais transparente possível com vocês. Bem, investidores amigos do Ativo Virtual, esse vídeo já é uma recravação da avaliação que fizemos de Taesa, só que fizemos focado apenas no código Taee11, em maio deste ano. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo com a avaliação de preço teto e justo do Ativo. Porque isso vai trazer para vocês uma visão do que houve de progresso de maio até a data do que você está vendo da gravação desse vídeo. E aqui ainda vou apresentar para vocês a empresa, os resultados, resumidamente, e mais uma visão de dividendos para este ano. Lembrando que já estamos chegando perto dos resultados da empresa do segundo trimestre. E aí, se tiver uma grande modificação desses valores, eu vou fazer outro vídeo, porque isso vai motivar ou a modificação do payout, ou a modificação do dividendo propriamente dito e esperado, ou do lucro líquido da companhia projetado para o final do ano. Bem, então falando sobre a Taesa, ela é uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de receita anual permitida, que é a RAP. A sua estrutura é formada por aproximadamente 10.979 km em operação e 2.600 km de extensão em estrutura totalizando 13.579 km de linhas de transmissão. A empresa também apresenta um importante papel no desenvolvimento sustentável. Notem isso aqui, porque se nós fizermos um vídeo de análise, dependendo da avaliação de vocês deste vídeo, onde eu vou entender se vocês querem mais conteúdo sobre Taesa, nós vamos falar bastante sobre a parte sustentável da empresa, implementando através do seu sistema de gestão ambiental. Bem, a análise de governança da empresa, ela tem os códigos TAE3, 4 e 11, sendo que TAE11 é a unit da empresa. O segmento dela é nível 2, mas ela tem um tag-along de 100%. Ela poderia ter um tag-along de 80%, mas ela vem com 100%. O free-fold dela é muito bom, com 37%. O acionista majoritário é a Companhia Energética de Minas Gerais, e eu recomendo muito que vocês entrem em contato com a RI, relação com o investidor da empresa, caso vocês tenham dúvidas sobre a companhia ou dos seus resultados. E por falar neles, comparando trimestre contra trimestre, todos os índices retornaram valores bem positivos. Quando comparado o lucro líquido, e que é o foco da nossa análise neste vídeo, com o primeiro trimestre de 2020, teve um ganho de 42,1%, retornando 555 milhões e 900 mil. Claro que quando comparado com o quarto trimestre de 2020, houve uma queda substancial de menos 32,9%. Mas vale lembrar aqui que o negócio de Taesa, que é transmissão de energia, ela enfrenta sazonalidades. Então não é justo comparar um trimestre com outro qualquer. Faz mais sentido comparar trimestre contra trimestre, e ainda assim há ressalvas, porque existem situações atípicas que acontecem com o tempo, ou com a localidade, entre outros. O que importa, no final das contas, é quanto a empresa consegue entregar no ano. Como esse vídeo é orientado para pessoas que têm visão de longo prazo, e formação de carteira de dividendos, ou seja, eu tento atender esses dois públicos com esse vídeo. Então, o que importa é quanto a empresa consegue se recuperar ano a ano, ou crescer ano a ano. Então vamos falar agora sobre o payout versus lucro líquido. A média de pagamentos da empresa é de 86,94% e ela se manteve muito estável ao longo de 2012 a 2016, com seu pico em 116,5% de payout em 2017. Embora muitas pessoas entendam isso como algo bom, mas é preciso refletir, através da análise de resultados da empresa, se isso não está comprometendo o caixa, ou se ela fez isso por uma questão de boa relação com o investidor, valor ao invés de saúde financeira. Temo que eu também vou abordar no vídeo de análise da empresa e setorial, e tendo seu pior resultado de pagamentos em 65,47% em 2019. 2020 foi marcado por um crescimento estrondoso no lucro líquido da empresa, mantendo seu payout semelhante ao de 2019, o que impulsionou a empresa a chegar aos 83,94% na média em 2021. E é exatamente isso que eu estou considerando. Mantendo ainda o mesmo raciocínio do primeiro vídeo que fiz aqui no canal a respeito de Taesa, mantenho a projeção de 2.220.000 para este ano, ligeiramente menor do que 2020. Isso por conta da crise hídrica. Será mais fácil constatar depois que a gente tiver o resultado do segundo trimestre de 2021. Bem, para tanto, vou continuar mantendo o payout de 83,94%, que além de ser o payout médio, ainda por cima eu não tenho nenhuma razão para não acreditar que a empresa vai pagar menos do que isso, sendo que ela vem numa crescente. Novamente, com o resultado do segundo trimestre, podemos reavaliar isso e ter uma visão de longo prazo mais acurada. Antes de irmos direto para o preço teto e o preço justo, antes eu quero mostrar para vocês o quanto Taesa é interessante para o investidor de longo prazo e especialmente para o investidor formador de carteira de dividendos. Porque a empresa paga com um ritmo estrondoso. Só em 2021 ela já fez 3 pagamentos. Em 2020 ela fez 8 pagamentos. E isso, talvez você esteja se perguntando, por que que isso é relevante? Bem, isso se torna muito relevante além do montante anual que ela paga. Obviamente que essa informação é importante. Afinal de contas, é ele que faz com que o nosso dividendo seja grande. Mas a frequência, a periodicidade de pagamento é muito relevante, porque a partir do momento que você recebe o dividendo e aporta novamente, quando a gente compra mais ações, você gera o efeito bola de neve, que é quando você bota os juros compostos para trabalhar a seu favor. Dê uma olhada no canal, aqui a gente fala sobre muitas coisas que podem te ajudar a ser um investidor melhor e obter melhores resultados. Agora sim, indo para o lucro esperado e preço teto, vamos falar primeiro de Taee 3, as ações ordinárias, cotado na data deste vídeo em R$ 13,02. O payout esperado, como informado nos slides anteriores, é de R$ 83,94. E isso vai gerar um dividendo, baseado no montante que projetamos para este ano, de R$ 1,20. Indo para a nossa pirâmide, a 4%, o preço teto seria R$ 29,94. Ou seja, até R$ 29,94. Se as premissas que prevemos nesse vídeo forem cumpridas, ou seja, a empresa conseguir realizar minimamente o que estamos apontando aqui como resultado da empresa, o payout de R$ 83,94 e os R$ 2.220.000 de lucro líquido, então teremos um dividendo de R$ 1,20, o que vai permitir que, se você comprar as ações da empresa Taee 3 até R$ 29,94, garantidamente você terá 4% no ano. A 6% R$ 19,96, 8% R$ 14,97 e 10% R$ 11,98. E aqui fica em vermelho porque a cotação atual é maior do que o preço teto informado para 10%. Isso porque R$ 1,20 corresponde a 9,20% de dividendos. E agora eu trago para vocês Taee 11, as ações Unity. E só lembrando para explicar aqui para vocês, a Unity é sempre uma composição de ações ordinárias com ações preferenciais. E as ações Unity de Taeeza são duas preferenciais com uma ordinária. E a cotação dela na data desse vídeo é de R$ 39,02. Então, pealde esperado de R$ 83,94, o dividendo esperado para ela ficaria em R$ 3,86. E não se assuste com isso porque é um valor muito maior do que você viu em Taeeza 3, a Taee 3, mas continue assistindo esse vídeo para você entender que ainda faz mais sentido, e aqui eu já estou te dando a dica do que você vai ver para frente, avaliar os outros papéis. Então, como eu expliquei, Taee 11 é uma composição, uma ordinária, vai ter duas preferenciais. Indo para a pirâmide, a 4%, R$ 96,50. 6%, R$ 64,33. 8%, R$ 48,25. E 10%, R$ 38,60. E como eu falei no anterior, isso significa quando está em vermelho, que é porque o preço teto é inferior à cotação atual. Ou seja, já não é mais possível conseguir, neste caso, os 10%. Isso porque, e sim, já melhorou um pouco. Ela ficou em 9,89% de dividendos. Vamos ver o que Taee 4 tem. E aqui falando sobre elas, ações preferenciais Taee 4, cotada a R$ 13,03 na data deste vídeo, mantendo payout de R$ 83,94, ela vai gerar um dividendo esperado de R$ 1,33. Mas você pode perguntar, Mas Alex, como pode a Taee 3 render R$ 1,20 e Taee 4 render R$ 1,33, sendo que a cotação delas é tão semelhante? Pois é, a cotação não tem nada a ver com o dividendo esperado que tem a ver com a lucratividade da empresa, conforme vimos o lucro líquido dela. Mas aqui então ela é mais alta porque, por lei, todas as ações preferenciais de uma empresa, elas têm que render pelo menos 10% a mais em dividendos, em proventos, do que as ações ordinárias. Então, por essa razão, ela ficou mais interessante. Vamos para a pirâmide. A 4% R$ 33,27, 6% R$ 22,18, 8% R$ 16,63 e 10% habilitado para comprar R$ 13,31. Isso porque R$ 1,33 de dividendos faz Taee 4 ser a mais interessante para o investidor que pretende colocá-la na carteira, com 10,21% de lucratividade em dividendos para este ano, no total. Então, lembre-se apenas que ela já fez 3 pagamentos. Então, parte desses 10,21%, quem entrar agora já perdeu por conta do pagamento que já foi feito. E sempre quando a gente tem um caso como esse, onde a empresa consegue gerar mais proventos do que a nossa pirâmide consegue demonstrar, o ativo virtual traz uma dica especial, onde a gente apresenta aqui o valor final para quem pretende comprar Taee 4 com os parâmetros informados. E aqui no caso vai ser R$ 13,18. E R$ 13,18 é a margem de garantia que você pode comprar para ter garantidamente 10% se a empresa der os resultados que estamos esperando nesse vídeo de payout e dividendos. É claro, quanto antes você comprar, quanto menor a cotação que você comprar, maior vai ser a chance de você ter 10%. Aqui o que a gente faz é apenas adicionar uma margem de segurança. Agora vamos ver o que o modelo de Gordon tem para a gente. E aqui no valuation, a gente sempre considera o código da empresa na bolsa de valores que foi o campeão no preço teto. E aqui eu trago para vocês Taee 4 para manter a mesma linha de raciocínio. Aqui também consideramos mais duas variáveis além das que discutimos até aqui, que é o crescimento esperado, que é com base num trimestre mais recente que a informação, comparado com o mesmo período do ano anterior. E a inflação esperada, que utiliza a meta mais pessimista do governo, que no caso a faixa do governo é de 2,25% até 5,25%. Então vamos usar o teto dessa meta, que é 5,25%. Lembrando que a inflação acumulada até maio foi 3,18% e existe a chance do governo perder a meta de 5,25% para 2021. Caso isso aconteça, eu vou usar a casa de projeções de inflação mais respeitada do mercado para trazer para cá a melhor projeção possível. Aqui eu faço uma previsão de crescimento da empresa de 3% ao ano e isso é uma visão do infinito. Então esses 3% não significa 3% este ano, mas é 3% para os próximos anos. Então aqui considera também sazonalidades, anos em que a empresa vai ficar bem e anos em que a empresa vai ficar mal. Isso é uma média. Então o modelo de Gorno apresenta para a gente 21,29% de preço justo para 4%, 16,13% para 6%, 12,98% para 8% e aqui nesse caso ele já ficou menor do que a cotação atual. Mas notem que é uma diferença muito pequena de apenas R$ 0,05 e 10% a R$ 10,86, o que já torna mais difícil conseguir esse valor. Pois bem, para aqueles que acreditam no potencial da empresa em crescimento e quando fala crescimento e está mais atrelado ao valor do ativo, ou seja, com a cotação dele, então trago aqui o preço justo ajustado, onde eu apenas informo para vocês qual é o preço máximo a pagar para conseguir proteger o seu capital da inflação apenas e nada mais sem nenhum outro ganho. Seria de R$ 25,35. Isso é baseado na lucratividade da empresa e quanto ela distribui dessa lucratividade para os seus acionistas e investidores. Isso é muito importante e eu sempre falo isso em todos os vídeos, que é a importância que nós damos para a inflação. Todo vídeo eu sempre comparo a lucratividade com a inflação, para que você investidor não fique com a ilusão de que está tendo lucratividade quando você pode estar tendo prejuízo porque a inflação já correu todo o lucro que você teve e aí você acha que está tendo lucro e está tendo prejuízo. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve! E aí E aí E aí